Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E com a tropa chegando aqui depois daquela vistoriada, né tropa Depois de fazer aquela ronda no mapa, galera Vou guardar meu helicóptero aqui E vou mostrar a minha base pra vocês, galera Aí praticamente no final do servidor, tá? Lembrando que falta ainda 202, 203 horas pra acabar o servidor E o servidor já está dominado, né tropa? Dominado o solo, né bem? Então agora fica aí, galera, fazendo sala de cartão Lembrando que eu tenho muito luxo na base, né tropa? Só tem um cara chamando o tropa aqui, hein? Ah, agora eu descubro onde tá a base desses caras Vamos olhar agora, tropa Ó, tem um navio também, acabou de aparecer, vamos lá Esse cara tá chamando o tropa e com certeza é ruchador já, tropa Eu vi uns caras já dando liberação no mapa aí Com um nome diferente que eu não tinha visto Com certeza é ruchador já entrando no servidor Vamos falar pra você, hein, galera O servidor faltando aí 5, 6 dias, no máximo Já começa a lotar de ruchador dentro do servidor, né tropa Às vezes entra 4, 5 clãs de ruchador, galera Aí às vezes um desiste, aí fica só o outro e vai indo, tropa Enfim, tem hora, tem vez, galera, que entra tanto ruchador Que o servidor fica até lotado, tropa Bom, agora vai ser útil aqui rapidinho, galera Vamos olhar no mapa onde tá a base dos caras que chamam o drop Vai chamar o drop Ah, do lado aí, ó Não, mas lá é um jarvãozinho que tem, galera Um jarvãozinho de pedra Eu já raidei aqui lá umas 3 vezes O cara fez de novo o jarvão, mas não é possível Bom, mas agora amanhã a gente tá, quando é hora de raide Eu já corro lá, né tropa Vou até fazer um muro Não vou nem raidar aquela base mais Vou fazer um muro em volta da base dele Pra ele aprender Aquela base lá, galera Aquele jarvão já raidei ele umas 4 vezes já, tropa Vamos chamar mais uns dropzinhos aqui já, né tropa E a sábio é bem Então tem guardado Nossa, tem muito luz com a mochila aqui, galera Não tem nem baú mais pra guardar na base Então os baú por lá de fora ali já tá tudo full, ó Bom, galera, mas isso aí Enquanto abre esses drop aqui Eu vou ficar mostrando a base pra vocês por dentro ali, tá tropa Vocês podem ver que a base tá por dentro e por fora Toda full de titânio, né galera A parte de dentro ali, galera Do começo da base Foi upada totalmente pra titano Pelo gabinete, viu Platinal Isso aqui é a última parte de fora ali Que eu pei depois pra estilo que tava de ferro E vou upar essas partes de fora aqui Totalmente pra estilo também, galera Não vou conseguir upar ela pelo gabinete, galera Porque senão depois eu não vou conseguir manter o gabinete dela, tá E lembrando também, galera Esse aqui foi o último vídeo que eu gravei pra vocês, tropa Porque aconteceu o seguinte, né tropa Como eu falei pra vocês naqueles vídeos anteriores Que eu tinha tomado aquele famoso ban, né tropa O ban injusto, né Bem, sem usar hack nenhum, né tropa Sem usar nada injusto no jogo Simplesmente fui banido, né tropa E aí eu podia ter logado na outra conta, né galera Colocado o luxo no gabinete aqui Esse tipo de coisa Até... Até ter recuperado a minha conta, né tropa Porém, como eu tomei ban injusto, né galera Sem ter usado nada de injusto no jogo Eu simplesmente saí do servidor Eu saí não, né tropa Porque não tinha como entrar, né Mas eu achei que eu não ia recuperar a minha conta, né galera Então o que aconteceu Eu simplesmente comecei outro servidor Quando eu loguei na minha conta de volta, né tropa Lembrando que eu tinha tomado ban de 10 anos Só que eu fiquei apenas um dia, né galera Eu tomei ban de noite De tardezinha Quando foi no outro dia de manhã cedo Eu tinha excluído o jogo, né tropa Baixei o jogo de novo no outro dia de manhã cedo Eu recebi um e-mail Aí eu fui entrar no jogo Minha conta entrou normalmente, tá tropa Como se nada tivesse acontecido, tá Mas daí eu nem entrei mais nesse servidor, galera Simplesmente tinha abandonado o servidor E nem entrei mais Nem pra ver se tinha base aqui ainda Se já tinha entrar em decay Ou esse tipo de coisa, né galera Provavelmente deve ter entrar em decay, galera Porque ela tava faltando titana E como ela foi ocupada pra titana pelo gabinete, tropa Se cair a parte da titana Cai totalmente a base no chão, né Não vai sobrar nada, né Inclusive a fundação Onde tá o gabinete em cima Ela é tarde de titana também, né Então se cair a parte de titana Vai cair a base inteira no chão Então como faltava pouco Tinha pouco titana no gabinete, galera Tava queimando, né Então eu não pude mais entrar no servidor Pra colocar o que tava queimado na fora do gabinete E eu simplesmente achei que a batinha cair daqui Quando eu entrei de novo no jogo E já entrei direto no meu servidor, tá Outra coisa também, galera Eu nem sei se falei pra vocês Eu não tinha tomado ban só nessa conta, tropa Eu tinha tomado ban nas duas contas A conta do iPhone principal também, tropa Pois é que raramente eu jogo naquela conta, tropa Eu jogo mesmo só de vez em quando Pra poder farmar automático ali Que nem pra isso não serve mais De tanto que o jogo fica fechando sozinho Mas enfim, galera Eu tinha tomado ban nas duas contas, tá, tropa A outra conta, galera Eu não fui bem em ban, tá Eu consegui alugar no jogo Porém, é Amar a vida em servidor, tropa Até o cara não reporte aqui Oxi Helicóptero bugou, tropa Que isso? Cadê meu helicóptero? Ah, mas não é possível, galera Ah, não Fala sério Meu amigo Cadê meu helicóptero? Era uma vez meu helicóptero Já era Lá de... Last Day Bug Zoffer Hacks Era uma vez meu helicóptero, galera Acabou Não tem mais o que fazer Perdi meu helicóptero Tinha 550 de combustível Na verdade, tinha um pouquinho menos É que eu coloquei 550 lá na base, tropa Pra vir até aqui Aí chegava aqui Era pra mim tirar, né Acho que vou subir lá naquela parte de cima Eu vou subir lá Tem um tempinho aqui Acabar seis segundos Vai, vai, vai Ou seis segundos demorado Beleza Aqui... Ah, caí pra lá de fora ainda Pô, pelo menos não caí lá embaixo Tá bom Vou ficar aqui atrás escondido Cadê o Pratina Tem um cara no repórter aqui, galera Em algum lugar Cadê você? Cadê você? Olha lá ele vindo lá Lá no fundão, tropa De planadora Olha lá ele lá Oi Pratina Tô te vendo Bem, você vai tomar o famoso Tome Nossa senhora Foi só um monte de 80 Morreu igual bosta Platina respeitada, tá bem Acho que tá sem luxo, sem nada Bom, se tiver luxo também Não vai cair, né, tropa Infelizmente É isso que acontece, né Beleza, acabou O droga também já deve tá pra abrir, né Então já vamos lá pegar o luxo dele Bom, galera Então como eu falei pra vocês, tá tropa Esse aqui foi o último vídeo que eu gravei no servidor, tá Antes de eu quitar do servidor Na verdade eu não quitei, tá, galera Eu saí porque eu tinha tomado ban na conta, tá Não foi porque eu saí do servidor Esse servidor que era pra eu ter jogado ele até o final, galera Até zerar as horas do servidor, tá bom E aí depois que entrasse ruxador, esse tipo de coisa, galera Eu ia parar de gravar do servidor Pra não mostrar os ruxadores, esse tipo de coisa, né Como eu falei pra vocês Não vou mais mostrar hack nos vídeos Muito menos ruxador, tá, galera Que são duas coisas que existem somente Pra estragar o jogo dos outros, tá, tropa Então ruxador e hack, esse tipo de coisa Não vou mais mostrar no vídeo pra vocês, tá bom Posso até falar desse tipo de coisa Mas não vou mais mostrar, tá, tropa Até pra não incentivar outras pessoas A usarem o hack ou a ficar aí Ruxando o servidor, tá bom Meu WELA acho que sumiu mesmo, galera Eu acho não, sumiu, né Porque não tá em lugar nenhum É isso aí, tropa Infelizmente, meu helicóptero já era Acabou-se Acabou, galera Não tem mais ninguém no repórter O droga já tá pra abrir também E o helicóptero bugou O pior é que eu fiz com ele na outra conta Até que eu tenho que logar na outra conta Pra ver aonde que ele tá Mas deve tá embaixo da água, né Deve ter bugado dentro da água aí Ó, o droga tá abrindo já Abriu, beleza Ó, ó, ó Olha, rapaz É um bocadinho até bom, galera Opa, veio o... Veio Tesla, tropa Meu amigo, já vou chegar na base Vou aprender essa Tesla aqui, ó Ó, tô aqui com aquele negocinho, galera De respirador, ó O oxigênio, né Ó, vocês podem ver, ó Ele vai... Conforme você vai usando, tropa Ele vai gastando lá no... No tubinho, ó Isso aqui você vai muito longe, galera Você entra debaixo da água Que vai lá no fundo, igual eu tô aqui, ó Você vai longe, tropa Vai longe mesmo Bom, galera Vem aqui no drop Tem uns platinhos já comentando aqui Na rodada de guerra Então, provavelmente, não sei se é algum iniciante Ou alguém que tinha base aqui no servidor Em algum lugar que eu não tinha visto Ou é de ruchador, né, tropa Aparentemente, deve ser de ruchador, galera Porque eu procurei tudo quanto é tido de lugar nesse mapa E não tinha mais bar, tropa Não tinha, não tem, né Porque eu procurei e não achei Se tem, tá de bar na terra, né, tropa A rodada de guerra também, galera Eu fiquei seis ou sete horas direto logado ali Nada de mensagem na rodada de guerra Ninguém comentando nada Ninguém dando liberação Ninguém fazendo nada, tropa No servidor Então, provavelmente, não tinha mais ninguém no servidor, né, tropa Porque tinha esses iniciantes, né Eu tô com os quatro cantinhos aqui, ó Fazer amizade com ele Estão de facão e outro de fogo É isso mesmo? Amizade, batim, amizade, amizade Não atira, não atira Aqui, bobão Tá me vendo aqui, não, ó Não atira, filha da mãe Meu Deus do céu Coloca a madeira, Alfa, pelo amor de Deus Coloca a fundação Meu Deus do céu, socorro Vou morrer, tropa Não tem madeira na mochila Agora ferrou Ah, meu Deus do céu Ferrou, tropa Altei meu reviver aqui Ainda nasci no chão Libera, 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 libera Morreu uma bosta Plá, tinha espetado, foi bem Seu bosta Quase me mata, meu tropa Não sei não me reviver à toa É amizade, praticamente Até pra me matar não, seu bocó E agora eu vou te matar toda vez Que você voltar aqui nesse drop também Eu não vou, o drop eu não vou pegar não, galera Já falei na rodada de guerra aqui Ai, não tinha nem aberto o drop ainda Falei na rodada de guerra aqui Pode vir buscar o drop Que eu vou deixar o loot no chão Não vou pegar Até porque na minha parte Não tem mais lugar pra colocar, galera Olha esses boots aqui Ô, meu Deus do céu Tem esse de 12 aqui Parece que fica me marcando Cadê? Não é esse aqui não É o outro aqui do lado Daqui eu já matei Deixa eu usar minha vida aqui rapidinho Daqui da liga, é toda vez que eu chego no drop Que tem aqui Ele sempre me mata Toda vez Tem uma Tem, eu acho que tem uma torrezinha aqui Eu vou subir em cima da torre Daqui eu fico bem seguro daí, né Beleza Então o pratinho voltou aqui, hein Aqui a torre aqui, ó Vamos subir nessa torre aqui Que é o melhor lugar que tem, troca Só tem que cuidar com esses sniper que tem aqui, ó Esses sniper aqui Antes se você não tiver Não for rápido no gatilho Que isso acaba morrendo pra ele, troca Pode tá fustido Pode dar o jeito que for aí Falei, ó Vamos jogar bosta Atirei, respeito, alfa, velho Pronto, agora eu vou rilar a minha vida Lembrando, galera Eu tô aqui dentro, tá Só que tem um problema Ó, o gatubi Gatubi, sei lá Aqui eu falei pros platinós Eles é BR, né, troca Falei com eles na rodada de deck Não, o drop Eu vou deixar o loot no chão Você pode vir pegar Eu só vou abrir pra ver o que vem E eu vou realmente deixar no chão, velho Mesmo se não tivesse ninguém aqui Eu ia deixar o drop no chão de qualquer jeito, tá Eu ia só abrir ele Ver o que ia vir no drop E ia deixar, tá Não sei o que vem arrastrador, galera Se vir arrastrador ou Bazuca, essas coisas Eu vou levar pra base, tá Agora munição de bazuca C4, dinamite Eu não vou nem pegar mais, ó Nem vou mais pegar Na verdade, ó C4 você pega Oi, platinho Super liberado Eu não vou bosta Não tinha isso que eu ia falar Falei que eu ia te matar, seu bosta Não adianta você voltar aqui Se voltar aqui 50 vezes Eu vou te matar e 50 vezes Ninguém mandou se me matar Aí o outro aqui, ó O outro fez amizade, ó Eu não vou nem levar esse loot meu pra base, troca Eu vou dar liberação, ó Ó, veio AKM Famas Munição de bazuca Vou dropar meu loot no chão aqui, galera Vou deixar ele pegar Vou ter que dropar o loot no chão, troca Porque como não sofreu o guardo Eu posso dar liberação e não cair nada no chão, né Ou deixar algumas coisas murchando, troca Vou dar liberação aqui Deixar o loot tudo pra ele Então é isso aí, galera Os vídeos estão por aqui Tamo junto nós Amanhã começamos um novo cerdor Valeu Fui